Se você soubesse que foram os seus pensamentos que criaram o seu destino, você teria deixado escapar um único dia de sua vida? E você teria deixado escapar em sua consciência algum pensamento que você não teria gostado de ter vivido? Você tem dezenas de milhares de pensamentos por dia, e 90% deles são os mesmos do dia anterior. Assim, os mesmos pensamentos sempre levarão as mesmas escolhas. As mesmas escolhas sempre criarão os mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos produzirão as mesmas experiências, e as mesmas experiências criarão as mesmas emoções. E essas mesmas emoções e sentimentos familiares levarão exatamente aos mesmos pensamentos. Sua biologia, seus circuitos neuronais, sua química, seus hormônios, sua fisiologia e sua expressão genética sempre serão iguais à forma como você pensa, como você age e como você se sente. Se você continuar a pensar da mesma maneira todos os dias e fazer as mesmas escolhas, inevitavelmente isso levará aos mesmos comportamentos. E o teu ambiente externo ativará certos circuitos dentro do teu cérebro, te fazendo pensar da mesma maneira que você já conhece. Quanto mais você pensar igual àquilo que você já conhece, mais você continuará a criar aquilo que você não quer. A tua personalidade cria a tua própria realidade. É isso aí. E a tua personalidade é construída pela maneira como você pensa, como você age e como você se sente. Assim, a personalidade presente neste momento criou a realidade atual, chamada tua vida. Você concordaria então que se você quiser criar uma nova realidade para si mesmo, você deve começar a ter consciência de sua maneira de pensar e mudar isso? Você deve começar a perceber aqueles hábitos e comportamentos inconscientes que levam as mesmas experiências, que criam as mesmas emoções, que reafirmam a mesma identidade. E decidir se quer escolher e agir da mesma forma a partir de agora. Agora, é isso que você tem que fazer. Então você terá que olhar para as emoções que você memorizou, que se tornaram aspectos de sua personalidade. E decidir se deseja trazer essas emoções para o seu futuro. Veja, a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade para si mesmo, sendo o mesmo personagem. Isso é impossível. Literalmente, temos que nos tornar uma outra pessoa. À medida que você começa a aprender novas informações vitais sobre a natureza da realidade, sobre uma nova ciência do possível, e você começa a transferir essas informações para o seu cérebro, se você as repetir dando a elas o seu devido lugar em sua vida diária, ficará mais fácil manter a conexão quando você passar por um momento de fraqueza, ou até mesmo nos momentos mais escuros de sua vida. Mesmo quando você aprende apenas um pouco dessas informações, você adiciona novos pontos à sua tapeceria tridimensional de sua matéria cinzenta. E se você puder contemplar por um momento o que você aprendeu, seu cérebro ganha vida e age de maneira nova e diferente. E quando você faz seu cérebro funcionar de forma diferente, você muda seu estado de espírito. Você muda seu estado de ser. Mudar significa ser maior que o seu ambiente externo. Ser maior do que os condicionamentos do seu mundo. Ser maior do que as circunstâncias de sua vida. E todos os grandes personagens da história, da humanidade, sabiam disso. Quer seja ele Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Joanna Dark, Elizabeth I, Abraham Lincoln, todos eles tiveram uma visão de ver um sonho. Eles não podiam vê-lo, mas podiam senti-lo. Não podiam prová-lo. Mas o sonho estava vivo em suas mentes. Estava tão vivo em suas mentes, que eles começaram a viver como se essa realidade futura estivesse acontecendo no momento presente. Portanto, você pode acreditar em um futuro que você ainda não pode ver ou sentir com seus sentidos atuais. Você pode se apaixonar pelo potencial futuro que já existe em outra realidade e abraçar essa realidade com todo o seu ser antes que ela se manifeste. Fazendo isso de uma tal maneira que o teu corpo, assim como a tua mente inconsciente, comecem a acreditar que as experiências futuras estão acontecendo com você no momento presente. E o resultado é que você começa a sinalizar novos genes e novos caminhos. Seu corpo começa a mudar para se parecer com a experiência. Seu cérebro e corpo são fisicamente alterados para se assemelhar para se assemelhar à experiência como se já tivesse acontecido. E quando esse momento chegar, relaxe. Apenas relaxe. Porque a experiência vai te encontrar e ela virar do jeito que você menos espera. E por que ela viria da maneira que você menos espera? É porque se você espera, não é nada novo. a experiência deve pegá-lo desprevenido e abalar o seu mundo e não deixar dúvidas de que o que você fez dentro de você está produzindo resultados fora de você. E quando você puder ver a conexão entre a transformação que ocorreu dentro de você e os eventos que estão acontecendo fora de você, você terá apenas um desejo continuar criando seu mundo criando e criando o seu mundo em cada momento presente. em cada momento de você tentativa que de que ou está über f e você lips vai